Eu já tive alguns amores Era uma comodidade, mas Nenhum fim deu igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando poucos e três vezes Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se não é só um pouco o resto Eu nem cheguei a conhecer Quase eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando poucos e três vezes Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se não é só um pouco o resto Ele é que eu nem cheguei a ver E esquecer o ex Já é pujado Tenta esquecer Eu quase grau Eu quase não é só um pouco o resto Eu quase perdi a cabeça